A correria do dia a dia leva muita gente a esquecer vários objetos no transporte coletivo. Especialistas consideram que o estresse é o principal responsável pela falha da memória. Na rodoviária de Campinas, centenas de itens perdidos são recolhidos todo ano. E a maior parte desse material jamais volta para as mãos dos proprietários. Para muita gente, os dias parecem curtos demais. Mas mal dá tempo para os compromissos agendados ou tomar todas as decisões programadas. Tudo tem que ser rápido e as horas passam voando. Com essa correria toda, é difícil encontrar quem não fica estressado. Um dos indícios de que as coisas não vão bem é esquecer objetos em locais de parada. A pessoa está muito estressada com o trabalho, com a carreira, com o estudo. Ela começa a priorizar essa parte e esquece da vida pessoal dela e começa a esquecer os pertences em todos os lugares. E tem muita gente que se encaixa nesse perfil. Eu esqueci uma bolsa com documentação ainda da empresa, né? E deu o maior trabalho para mim poder recuperar ela. Eu já perdi a minha chave dentro do banco e eu tive que voltar no banco e voltar a pegar. Aqui na rodoviária de Campinas, objetos são esquecidos diariamente. Pode ser uma bolsa que foi deixada de lado, uma mala embaixo da mesa e até um celular colocado no balcão. Carteiras também acabam ficando em algum canto e óculos, então, tem aos montes. O espaço destinado a guardar os itens está sempre lotado e é organizado por data. Tem gente que já conseguiu esquecer até um micro-ondas e um mandador. De acordo com a gerência do terminal, todos os anos são esquecidos aqui cerca de 400 objetos. E só 20% desse total voltam para as mãos dos donos. A pessoa identificando que é dela, né? Assim, a gente faz toda essa pesquisa, né? Direitinho. Identificando que é dela, a gente devolve. Não identificando, fica por 60 dias aqui no setor. E aí, após o vencimento desse prazo, ela entrega as instituições de caridade credenciadas aqui conosco. No aeroporto de Viracopos, de 2013 até abril deste ano, foram quase 11 mil itens perdidos. Já no transporte público municipal, nos últimos 16 meses, 577 objetos foram deixados no interior dos veículos. Segundo o neurocientista, se esse esquecimento for frequente, é indicado a procura de um especialista, já que o motivo pode ir de uma simples distração até uma doença mais grave, como o Alzheimer, por exemplo. Para evitar esse problema, alguns hábitos simples podem ajudar. O ideal seria a pessoa, quando terminar o dia de trabalho, elas realmente terminar o trabalho ali. Mas como a realidade nossa atual não deixa, procurar sempre que a gente tiver uma folga, fazer alguma atividade, fazer cruzadinha, buscar os amigos, conversar, ter uma alimentação saudável. Isso aí sempre é bom. Bom, não vamos esquecer então de chamar o esporte aqui no nosso Banho de Cidade, as informações de Carlos Batista. Boa noite. A Série C do Campeonato Brasileiro passa por um período de pausa. Por isso, os jogadores do Guarani ganharam uma folga maior e se reapresentaram somente na tarde de hoje no Estádio Brinco de Ouro. Foram cinco dias de folga, algo raro de acontecer entre os jogadores profissionais. Por isso, eles aproveitaram bem o período. Mesmo longe de Campinas e junto da família, eles continuaram refletindo sobre o início ruim no Brasileiro da Série C. Independente da nossa folga, dificilmente a gente tira a cabeça do nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão. Sabemos que não estamos vindo de uma situação muito boa, mas acreditamos bastante agora nessa parada. O Bugri ainda não venceu na terceirona do Nacional e beira a zona de rebaixamento. Está a um ponto da degola. Como era de se esperar, o técnico Paulo Roberto, que chegou na semana passada, pediu reforços. A diretoria atendeu. O lateral esquerdo, Denis, os meias Vitor e Serginho Catarinense, o atacante Anderson Cavalo e o goleiro Enal já estão integrados ao grupo. A diretoria correu atrás. Eu acho que precisa de um grupo muito forte para jogar a Série C. Nós estamos com um elenco até enxuto ainda, né? Mas eu acho que com esses jogadores que chegaram agora, vai preencher legal o elenco. O que foi o melhor para o Guarani. Eu falo que todos os jogadores que chegarem aqui, tem que vestir essa camisa e honrar, procurar fazer a melhor forma possível. As novas peças alviverdes terão tempo para buscar entrosamento. O Bugri só volta a campo no dia 27 de junho, fora de casa, contra a equipe mineira do Tombense. Semana que vem, a delegação segue para Sorocaba, para a intertemporada. Tempo de trabalho duro, reflexão e até mudanças para que na volta, os rumos da Série C sejam diferentes para o Guarani. E estas foram as informações de hoje. Tem mais esporte aqui na tela da Band amanhã, neste mesmo horário. Boa noite para você. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição no site band.com.br barra campinas. Curta também a nossa página no Facebook e não se esqueça do WhatsApp. 19 9 9 1 9 6 9 2 5 5. A seguir tem as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band. Para você uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho